Para quem busca soluções naturais para dor de garganta sem febre, recomendamos óleos essenciais para substituir a sua farmácia química sintética pela farmácia natural. Veja agora então como usar no caso de precisar auxílio para dor de garganta sem febre. Uso oral. Adicione em cápsula virgem os seguintes óleos essenciais. 3 gotas de óleo essencial de melaleuca, 3 gotas de óleo essencial de canela. Ingerir com água 3 vezes ao dia. Em seguida, adicionar em uma colher de sobremesa com mel puro, 3 gotas de óleo essencial de limão, 3 gotas de óleo essencial de lavanda. Ingerir e não beber nenhum líquido por cerca de 20 minutos. Pode usar até 4 vezes ao dia. Gostou da dica? Então faça uso mesmo e nos diga se realmente ajudou. Nada adianta se você ouve a dica e não a põe em prática. Curta e compartilhe com seus amigos nas redes sociais e o WhatsApp. E agora vou dar mais uma dica de bônus. Infecção de garganta com antibióticos. Usa oral. Fazer gargarejo com 3 gotas de óleo essencial de limão diluído em água e 5 gotas de extrato de própolis a 12% em meio copo, aproximadamente 100 ml de água morna. Não engolir. Cuspir após o término do gargarejo. Fazer de 3 a 6 vezes ao dia dependendo da necessidade. Reforçamos que são apenas sugestões e mesmo sabendo da eficácia dos óleos essenciais para a nossa saúde, os resultados com produtos naturais quase sempre são únicos e, portanto, podem ser individualmente diferentes. Somente utilize se tiver certeza do seu diagnóstico. Se os sintomas persistirem, retorne ao seu médico. E até breve em um novo vídeo Saúde com Soluções Naturais. Assista aqui com GCME Vida Saudável.